Ah, o amendoim, e é sério mesmo, amanhã tem um show do My Fucking Comedy Club, tem lá na minha página, você pode comprar o ingresso, é bem legal, a casa é muito aconchegante, é um comedy club típico mesmo americano, parece que o teto é baixo, o público fica bem intimista, e a gente tá fazendo shows também, eu levo ele nos shows também, porque assim, tem show solo, eu sou asmático, vou contar um truque aqui que eu faço, talvez o Brasil não saiba disso, eu tenho que ficar uma hora no palco fazendo show, uma hora e dez, aí eu canso, aí eu chamo amendoim, faz 25 minutos, depois nós ficamos no palco juntos, ou seja, diminuiu, eu descanso, estou de 40 e parece que eu fiquei uma hora, então é um esquema que a gente faz, enrola o contratante, dá tudo certo, nunca deu errado, a gente foi fazer. Mas como é que o amendoim ganha dinheiro nessa história, se os caras contrataram o diguinho? É cachê, eu... Tu paga ele? Não, eu pago, o candidor de avião é a primeira vez pra Goiás, né, o amendoim passou mal no avião, né, porque é muito, compraram, não é desgraça, compraram aquele avião, o voo da, não vou falar a companhia, mas aqueles de dois lugares. Apertado pra caralho. Pra dois gordos, o contratante não tem noção também, né, a minha banha já foi pra lá, dele pra cá. Eu já saquei o celular e falei assim, até esse cara tinha razão, gente. É, daí a mulher... Essa empresa aqui não gosta de gordos. A mulher começou a ficar constrangida, a aeromoça, né, e o aeromoço também, velho, não, senhor, a gente vai resolver, arrumaram uma pontona só pra ele, sozinho, né. Aí deu dor de barriga nele no avião, apodreceu o avião, mano. Apodreceu o avião. Mas o voo é tão longo? Não, uma hora, mas assim, mas ele ficou nervoso que era a primeira vez que andava de avião. Cara, mas do banheiro até a quarta fileira. Sabe aquele gosto de merda de rodoviária que fica na garganta quando você entra? Não sei se você já andou de busão de rodoviária, mas bicho concentra. O Lorde vai andar de busão de rodoviária, porra. O banheiro, tinha uma época que era podre, velho. O banheiro público de trem, metrô. Nossa, ficou aquele gosto ruim na garganta. E eu mesmo fiquei com a impressão que eu comi merda por umas 12 horas, né. Tive assim, cara, você que... Por isso que eu falo, é importante. Então, bicho, mas tem uma coisa que dá pra evitar isso. Eu não vou fazer a propaganda, lógico. Mas aquele spray que já até passou por aqui, aquilo é coisa de Deus, meu. O cara que tem problema de cagar fora de casa, né. De constranger as pessoas. Aquilo lá ajuda pra caralho. Aquilo lá neutraliza. Eu até falei pra mim do imano, anda com desse na sua mala. Eu ia acender um fósforo lá, mas só que não pode acender no banheiro. Acender fósforo é clássico. É ruim esse negócio de usar um spray pra tirar cheiro de fezes. É muito ruim, porque ele mascara o cheiro de fezes e você continua inalando aquele cheiro horroroso. Colei fome, você cai. Sem perceber. É muito ruim. Não, mas assim, é ruim. Por exemplo, porque você tá lá dentro do lugar, no vaso. Então você já, você mesmo, você já pegou o cheiro da tua merda, entendeu? Agora, quem tá fora, esse spray evita da merda proliferar. E num avião é horrível. É melhor você se expirar merda sem sentir o cheiro de merda. Melhor você passar mal do que deixar os outros. Já que tu vai ter que expirar de qualquer jeito, né. A barba da gente, você que tem barba, é um lugar que acumula partículas organolépticas de fezes, né. Que assunto bom. Quando tu anda assim na rua, os caras sacaneiam, não pedem pra tu ficar contando a piada. Inclusive, que escorra são essas aí que tu trouxe? Tem um monte de piadas que eu trouxe aqui, que eu vou soltando aí no meio aqui. Inclusive, eu vi você com o Mano Brown lá no... Eu gostei pra caramba da entrevista lá. Você sabe que o Racionais, eles não gostam de rap, né? Não, por quê? Eles gostam de rock. É de rock, que pra quem não sabe, é um componente do Racionais. Então tá aí o segredo da piada. Que eu sou engraçado. Cara, essa é muito boa. Mas tem que gostar do Racionais pra saber, né? É, é verdade. Sempre expliquei. O Digginho falou que tu é o mestre do constrangimento, cara. É intencional? Não, é natural. Ou é meio... Porra, tava tentando atingir outro lugar. Não, sempre é uma naturalidade, cara. Isso daqui já vem de sempre, né? É, o amendoim... Nossa senhora, outro dia no MyFuck, né? Eu chamei a atenção dele. Trouxe o especial de Natal, ele lambeu o pé de uma menina lá. E postou aí. Falei, meu, apaga. Isso aí não é bom pra imagem do palhaço, né? O palhaço... Eu sou danadão. Mesmo um palhaço danado pro adulto, né? Ficou aquele estigma de palhaço assassino, né? Tarado, né? Eu pedi pra ele apagar. Só uma coisa pra não perder a toada dessa viagem pra Goiás, né? Que aconteceu, assim, duas coisas, assim... Meu, é um cara, né? Um cara que... Um MC de lá, né? Porque MC prolifera, né? No Brasil inteiro, né? O Lorde, por exemplo, gosta muito dos MCs. Do Fak, ele gosta dele. Ah, mas eu também não gosto. Não, mas ele gosta. Não, eu gosto. Não, eu não gosto. Eu não gosto. Eu aprendi a gostar. Hoje ele gosta. Eu aprendi a gostar. Olha, uma vez, lá no início do funk... Mas tu sabe por que ele aprendeu a gostar? Por quê? Ah, não. Porque foi ameaçado, lógico. Eu também aprendi a amar o funk por causa disso. Uma vez, você fala de um funkeiro que morreu, é... É uma cultura. Eu já fiquei um mês de sendo escoltado da rádio. Um mês e três dias. Porque eu falei de um funkeiro. Não vou falar o porquê, mas assim, me bater, me matar, comer um soco no peito. É, bicho, isso aí você tá se envolvendo com coisa pesada, viu? Não, mas eu gosto. Ah, sim. Não, se você tem intenção de... Ele ouviu no carro, pô. De aventuras, né? Aí tudo bem. Mas eu não ouço no carro. Eu não gosto da música. Não, eu passei a consumir até no carro. Eu ponho lá, dou um play, gosto. Hoje eu reconheço. Mas tem um funkeiro, o MC Danoninho. Então, esse foi em Goiás, o MC Danone, né? Há um cara desconhecido, mas que o pai tem dinheiro. Aí ele foi no show. E o show, teve um que foi muito bom, lotou. E o outro foi um fracasso, né? Eu falei, nossa, amendoim. Caralho, meu, né? Daí a gente dividiu o dinheiro, eu falei, que bosta. Aí passou um dia, né? Eu falei, porra, vamos embora. Aí chegou esse MC aí, que é da cidade lá. MC Danone. Pô, eu queria gravar um clipe com vocês, tal. Aí eu falei, ah, mano, é tal o valor, né? Tipo, mas é só pra aparecer e tal. Aí eu falei, ah, 3 mil. 3 mil reais. Daí 1.500, daí 1.500, daí 1.500 pra amendoim. Ele pagou, velho. Ele falou, não, paga. Daí a gente foi pra um terreno baldio e a música dele falava de iogurte, essas coisas. Mas com tom sexual e tal. E a nossa missão era só ficar lá, tipo, fazendo os movimentos e lambendo a tampa de Danone. E a gente fez isso aí. Ganhamos 1.500 reais melhor do que foi o show. E eu tô avisando isso aqui porque é meramente um trabalho. Porque daqui a pouco ele solta esse trabalho no ar, aí as pessoas vão criticar a gente e tal. E saber que foi remunerado. Então quando saiu o clipe de MC Danone, a gente foi pago por isso. Bem pagos, na minha opinião. O trabalho é xístico. Foi nem 20 minutos de gravação e deu tudo certo. Ganhou 1,5 e cada 1 em 20 minutos. É, 1,5 e cada 1 em 20 minutos. Porra, tá ganhando melhor que os médicos, hein? É. Ah, não, mas a gente consegue entregar um negócio bom, né? Artisticamente a gente deu a alma ali, deu a vida. Lambeu uma tampinha como ninguém, né? Lambeu, comeu, Danone. Nossa Senhora. E outro show que a gente fez, né? Esse foi em Sorocaba. Porque assim, eu vou falar um negócio aqui. Esse Brasil vai saber. Existem mulheres que têm muito tesão em gordo. Verdade. A mulher manda coisa. Ai, você é um tesão. Gosto de você. Você não é casado, pô? É, manda foto sem camisa. Quem é que quer ver um gordo sem camisa, né? Tem umas tetas caídas. Tem umas banhas gigantes. Eu falei, não é. Mas tem mulher que acha isso incrível. E uma mulher mandou pro amendoim, uma velha, mandou pra ele. Ai, deixa eu ir no hotel aí com você. Daí ele me mostrou. Só que ele me mostrou. Foi depois do show. Foi umas 11 horas. Eu falei, nossa, amendoim. Aí ela falou, nossa, ela vai me dar um iPhone, né? Eu falei, caralho, bicho. Um iPhone 11 ou 12, alguma coisa. Ah, a mulher falou. Não, eu quero te dar de presente. Mas, na verdade, eu te dar de presente era pra ficar com ele lá no quadro, porque ela tinha tesão em homem gordo e palhaça. Que mulher louca, né? Caralho. Tipo, homem gordo e palhaça. Ela descabelou palhaça. Aí ela... Aí foi, mano. E deu o iPhone pra ele? Tenho. Mas isso não é uma espécie de prostituição? Ela dá um... Mas eu já me prostitui uma vez, mas foi por um PlayStation 2. Mas tu... Peraí. Tu me contou essa história do jeito diferente. Sim. Tu falou que não aceitou, porra. Não. Eu deixei nas entrelinhas. Assim, que... Tipo, assim, na época era tipo... É 1.700 dólares. É, cara. Trabalhando em rádio. Você já trabalhou em rádio. Você sabe como é. Mas você se prostituiu como? O que que você deu de você pra receber? Ah, foi um tigre, né? Leão. Fui lá e acabei com ela no bom sentido, né? E por falar nesse sentido... Uma madrugada daquelas muito loucas, assim. Ave Maria, meu. Você comprou um Tadalafila? Comprou um... Não, na época eu não tinha. Eu era jovem, né? Tadalafila. É um remedinho pra vigor sexual. É. Por falar nisso, eu tô comendo agora a Carolina agora. É mesmo? Tô comendo a Carolina agora. Entendeu? Tô comendo a Carolina. Vale até aumentar a diabetes pra não perder a piada.